Olá noveleiros, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje vamos ver como está atualmente a atriz Karina Barum que interpretou a personagem Graziella Álvares Real na novela Esmeralda. Karina Barum Lima é uma atriz e professora de teatro brasileira. Ganhou destaque em 1998 ao interpretar Shirley em Torre de Babel. Em 2006 mudou-se para Florianópolis em Santa Catarina para lecionar teatro. Transcrição e Legendas Pedro R. Noveleiros, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje vamos ver como está atualmente o ator Daniel Andrade que interpretou o personagem Adrian Lucero na novela Esmeralda. Esmeralda é uma novela brasileira produzida e exibida pelo SBT entre 6 de dezembro de 2004 e 19 de julho de 2005 em 194 capítulos, substituindo a novela Seus Olhos e sendo substituída pela novela Os Ricos Também Choram. E aí E aí E aí Olá noveleiros, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje vamos ver como está atualmente a atriz Bianca Castanho, que interpretou a personagem Esmeralda Martins na novela Esmeralda. Esmeralda é uma novela brasileira produzida e exibida pelo SBT entre 6 de dezembro de 2004 e 19 de julho de 2005 em 194 capítulos, substituindo a novela Seus Olhos e sendo substituída pela novela Os Ricos Também Choram. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto